Olá, estamos de volta aqui no nosso quadro questão de pele e o assunto de hoje vai ser os cuidados com a pele durante o verão. Sabemos que durante o verão o sol incide com mais força na terra e isso aumenta as temperaturas, aumenta a exposição ao sol, atividades ao ar livre e ficamos mais expostos às doenças comuns do verão. Quais são os principais problemas de pele que temos no verão? Alguns problemas que aumentam no verão são as queimaduras de pele, risco de desenvolver câncer de pele devido à exposição intensa ao sol, também manchas que acontecem devido ao sol, aumento de acne por aumento de oleosidade, uso de protetor solar no rosto e também brotoejas e micoses. Quais são algumas dicas que podemos ter para evitar esses problemas? Devemos nos hidratar bastante no verão, tomar bastantes líquidos, água de coco, coisas que vão hidratar nosso corpo e também prestar atenção na alimentação, uma alimentação mais leve, com menos gorduras, mais frutas. Devemos também ingerir mais alimentos que contêm carotenoides, ou seja, frutas e legumes de coloração amarelada ou vermelha que ajudam a pele a se proteger dos danos solares. Também não devemos descuidar da proteção solar usando filtro solar adequado diariamente, tanto no rosto quanto no corpo e não esquecer de nenhuma região. Devemos prestar atenção nas crianças de usar filtros solares adequados, mesmo pessoas de peles morenas devem utilizar filtros solares e também proteger em regiões especiais como lábios, orelhas e cicatrizes. Também devemos prestar mais atenção na higiene, quando formos tomar banho, lavar bem as dobrinhas, onde acumula-se mais umidade, suor, transpiração e depois secar bem após o banho. Isso vai prevenir o aparecimento de micoses, brotoejas e essas doenças causadas por excesso de umidade, principalmente em regiões de dobras, como axilas, virilhas e pés. Uma preocupação comum é sobre a vitamina D. Recebo muitas dúvidas dizendo, mas e a vitamina D, doutor? Eu não tenho que tomar sol para aumentar a minha vitamina D? A vitamina D, como moramos num país tropical, ela é rapidamente fabricada pela nossa pele com curtos períodos de exposição ao sol. Nós necessitamos de um sol aproximadamente de 10 a 15 minutos, três vezes por semana, para absorver a vitamina D. O melhor horário para absorver a vitamina D é no sol do meio-dia, onde tem um raio para a violeta B. No restante dos horários do dia, devemos nos proteger com o filtro solar e, principalmente, o rosto não é um lugar muito adequado para se absorver a vitamina D e é o lugar onde estamos mais expostos durante a vida e, por isso, mais necessário de usar o protetor solar diariamente. Essas são algumas dicas nesta época do ano que irão manter a nossa pele saudável e bonita. Por hoje é só e até a próxima!